Vamos jogar bola. Jogar bola é ir em frente. É arregaçar as mangas. De férias, estava trabalhando, treinando desde o dia 20 de dezembro, todo dia. Se eu não tivesse feito aquilo que eu fiz, nas férias, né? Talvez se eu estava tratando no DM hoje em dia, fui multado. Se é isso que interessa vocês, fui multado. Falei que foi um erro não ter avisado, mas também eu sei que se eu tivesse avisado, ninguém iria acreditar e as pessoas aqui teriam me falado que era para voltar. Não me arrependo de nada, do que eu fiz nas férias, né? Eu vi uma pessoa falando que eu estava de férias, que o departamento médico do Palmeiras tinha que saber o que eu estava fazendo. Não, não tinha que saber, não. Eu estava de férias. Estava de férias. Então, o que você faz nas suas férias é da sua conta. Vocês não me ouviram até hoje falar que eu vou sair do Palmeiras. Se tem babaca falando de mim, diretor, conselheiro, que quer me vender, que tem que recuperar o dinheiro investido, vai lá e pergunta a eles. Conselheiros, aquele cara que tem parte, um porcentagem do meu passo, né? Fale à vontade. Ele é conselheiro do Palmeiras. Eu sou jogador do Palmeiras. Daqui a pouco pinta um ano bom para mim e vou ser vendido. E ele vai ser que nem o Coringa, um sorriso desse tamanho. Então, tem que tomar cuidado com as coisas que se fala. Você acha que você vale o que você está recebendo? Você sabe quanto eu estou recebendo? Não, não sei. Eu estou perguntando. A minha pergunta é se o que você acha. Eu acho que eu ganho meio milhão de reais, então tem que procurar saber quanto que é o meu salário. Voltei, depois da Copa do Mundo, ganhando um salário que acho que qualquer jogador que disputa a Copa do Mundo merece. Que qualquer jogador que deixou um carinho aqui no clube merece. O Assumpção veio se despedir do grupo. Foi uma despedida motiva, né? É um cara bacana, legal. Eu desejo que ele possa achar uma equipe que com certeza vai achar rápido. O que teve e teve, a gente logo em seguida conversou. E ninguém, pelo menos eu, não tenho mágoa, nem receio de olhar para a cara do Assumpção. Ele perguntou por que eu sou tão polêmico, ou gera muita polêmica. Por causa disso, que não jogo. Então, é o direito do torcedor. Aquilo que eu falei, tem torcedor que quer, que ainda confia em mim, e torcedor que não. Por causa disso, pelos fatos. Fico até impressionado, né? Porque eu fiz um vídeo, junto com a minha mulher, meu cunhado. E a imprensa lá, de fofoca, falou que eu estava mamado, estava bêbado. Então, tudo que eu faço, parece que eu faço mamado, faço bêbado, faço porque eu sou um cara irresponsável.